Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Olha que bacana, Taxi Mods, né, gratuitos, dá pra baixar, até coloquei ele do youtube.com.jltruc, pra vocês acessarem lá, tranquilo? A mesma coisa, é aqui o painel dianteiro, aqui na frente do painel, letreiro, né, esse aqui se não me engano é o 6, aí ó, 8501, 8501. Gente, eu coloquei ele, W Games Turismo, que ainda, é, tá jogando, né gente, não tem as cidades ainda ali definidas, mas o que é minha ideia? A minha ideia, é tá criando o mapa de Belo Horizonte, e vou tá usando esse carro aqui, com essas skins aqui, tá? Lembrando que as numerações também pode deixar, criar um jeito de alterar elas aí, beleza? Bacana, tá aí gente, rapidinho, só pra avisar da atualização do pack de skins aí, é, tem um defeitinho aqui, depois eu corrigi, ó, não sei que não, tá certo, aqui eu corrigi, gente, é, mas tá bom. É, eu vou tá, já tá com o download pra vocês atualizado aí embaixo aí, tá? Então só vocês vão ter o download aí dos packs aí, juntamente com o ônibus, é lógico, né gente? Bacana demais? Então eu vou ficando por aqui, eu vou sair aqui, eu já comprei uma, já tenho antes comprado, não queria comprar, vou ficando por aqui, até mais, até a nossa próxima gameplay, gente, tá? Lembrando aí que hoje, é dia 10, hoje logo tá ficando mais velho, e eu devo fazer uma aí lá por volta de 10 horas da noite, uma live, tipo, uma nação aniversária aí, de 10 às 11 da noite, beleza? Então, hoje dia 10, dia 7 aí, quem quiser assistir, tá o convite feito aí, valeu, com Deus, fiquem com Deus aí, até a próxima gameplay, se Deus quiser eu, Fui, valeu.